Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe direcionada especificamente para professores e agentes de saúde termina nesta quinta-feira, 13 de abril. Já para o restante da população, a campanha oficial começa na próxima segunda-feira, 17 de abril e vai até o dia 26 de maio desse ano. Para a realização da vacinação, basta ir a uma unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. A vacinação vai começar agora para a população no dia 17 de abril e vai até o dia 26 de maio, sendo o dia D, dia 13 de maio. A vacinação da influenza é para a população, para aqueles grupos de risco, quem tem doenças específicas, comorbidades. O que eu preciso? Que ao chegar na unidade de saúde, você traga ou um atestado do médico ou uma receita das medicações que usam. Vai ter a vacina em todos os postos, então cada população pode procurar o seu posto para estar fazendo a vacina.